Boa tarde, minhas cabritaradas lindas e maravilhosas. Beijos, Giza. Mais tarde eu vou no supermercado. Então eu já dei uma lida, uma linda e lida olhada por aqui pra ver o que está faltando. Ah, tá faltando o quê? Tudo! Praticamente tudo, muita coisa. Por quê, Giza? Porque eu não faço mais compras do mês. Agora eu só faço compras... Ó, tá faltando ovo. Tá faltando ovo. Tá faltando trigo. Mas se tapioca... Minha farofa tá acabando. Olha, amamos farofa. Tá acabando a geladeira. Tá bem seca. Quem quiser nos ajudar, pô, vamos sair abaixo. Vamos nos ajudar a encher a Cidbi? Vamos encher a Cidbi! Campanha pra encher a Cidbi. Negrada, por favor. Essa geladeira, ela é imensa. Ai, Giza, que isso. Que vergonha, Giza. Não tem vergonha. Giza é descarada. Giza vem aqui e pede mesmo. É pede pra chancurioico. Pede pra encher a geladeira. Peço pra passear, comer caranguejo na praia. Pra construir, pra exames. Peço porque eu tenho de vontade. O canal é meu, eu faço o que eu quiser. Se você tá insatisfeito, você tem que procurar a sua turma. E a qualquer outro lugar. Turma das palhaças eróticas. Turma da patati patatá. Dos ursinhos carinhosos. Turma do rimê, da xirrá. Entendeu? Acho que o cavalo de fogo. Ai, mas essa não tá pulando. Eu peço porque eu quiser, o canal é meu. Momento de escarrega voltando. Então, aí eu vou tirar isso daqui também. Vou mostrar pra vocês o que temos na feira. Aproveitar pra responder algumas perguntas. Porque o povo Giza volta com. Beijoca aqui eles. Giza, faz um Giza responde. Responde, não responde. Comentário negrado, olha. Eu não fico botando, sempre respondendo comentário. Às vezes eu boto os coraçãozinhos pra vocês. Quando eu estou, digamos, que eu vou responder um comentário. Aí eu vou lá para a coluna de comentários. E começa a responder. E as minhas cabritaradas, eu coloco o coraçãozinho em agradecimento. Por que eu respondo sempre? Por vários motivos. O principal deles é que tempo é dinheiro. E eu preciso trabalhar. Eu não vivo do YouTube. Infelizmente. Porque se eu vivesse, seria luxo. Eu teria tempo pra coçar as beiras. Pra dar uns peitos na esquina. E sair correndo com a goiaba pra cima. Mas não é a minha realidade. A realidade é que eu tenho que trabalhar até o dente cair. E o trazer pra fazer bico. Então imagina se eu ficar respondendo todo mundo. Não dá. Não dá. Poderia botar dias pra fazer isso? Poderia. Mas não dá certo também. Por vários motivos. Por que? Ficar lendo os comentários dessas palhaças? Jamais. Então. Eu já andei abrindo aqui, olha. Certo? Eu sempre coloco aqui. Porque aqui tem uma parede mesmo de tijolo maciço. Porque isso aqui é mármore. E é duro, é duro. É firme, é firme. Só que se você não cuidar, quebra. Aí pronto. Aí é a falência. Então. E também temos live todos os dias aqui. Vocês sabem que temos live. Depois de uma hora da tarde eu chego aqui caindo de boca. Entendeu? Então eu falo com vocês. Mando beijo todo dia. Por isso que eu não faço mais o beijota aqui. É despender o pedro. E outras pessoas que vivem me perguntando. Vem um pacote desse leite. Vamos de like. Quem ainda não likeou, pode likear. Quem não chetou, pode chetar aí abaixo. Na descrição do vídeo tem a nossa poupança. Vocês podem chetar aí. Caso vocês tenham dúvidas. Fala comigo pelo insta. Arroba Gisar Rose também aí. Então vem um pacote desse leite aqui. É coque, alguma coisa. Entendeu? Veio esse café. Nem o leite, nem o café nós consumimos aqui. Porque eu não gosto dessa marca. Então o que eu faço, as coisas que eu não consumo, eu vou guardando, separando. Quando elas dão uma cesta grande, básica mesmo. Só desses produtos que não gostamos de consumir. Essa marca, não é o produto, é a marca. Eu troco com a minha cunhada, que ela tem uma mercearia. Então eu troco com ela. Entendeu? Por alguma coisa. Outro café. Vem dois cafés, na verdade. Dois cafés. Deixa eu botar pra cá. Dois cafés. Olha que bolsa linda. Ela tá aqui porque eu tava lavando, limpando. Eu acho que tava limpando, porque fomos pra fazenda esses dias. E sujou, né? Então chegamos, eu lavei. Mas olha que fofo. Temos duas. Tem essa e tem uma. Eu tenho essa e tenho uma azul. Certo? Eu tenho essa e tenho uma azul. Serve, veio o piru do Jamie aqui dentro. Veio o piru dele aqui dentro. Ele ganha todos os anos. Então serve pra colocar picolé, alguma coisa. Pra manter o calor. Aí aqui também, ó. Uma farinha. Amamos farinha. Essa farinha vai ficar aqui, porque esse aqui nós consumimos. Duas sardinhas. Amamos sardinha. Sempre fazemos farofa de sardinha com ovo. Às vezes chega a noite. Temos saído durante o dia, chega a noite. E faz uma farofinha rapidinho ali com farofa, com ovo. O luxo também leva pra fazenda nos dias que estamos lá fazendo algum reparo. Leva rapidinho, faz. Luxo. Então vem duas. E olha que maravilha. Veio quatro feijão no latinho. Porque eu já tinha tirado um. Eu fiz semana passada. Eu fiz um feijão desse. E já deixarei outro aqui fora que eu vou fazer mesmo. Veio quatro. Que bom. Porque às vezes vem dois no latinho e dois de corda. Mas aqui nós gostamos do no latinho. Noventa e nove por cento das vezes que comemos é feijão no latinho. E esse daqui, ó, tá luxo. Porque ele não tá velho. Ele tá meio, meio bandeiro. Olha aí, ó. Tá um feijão meio bandeiro. As bandas. Mas não tem feijão não. Vai ficar uma banda maior dele é no bucho. É nóis. Aí vem um óleo. Ah, desde que o Jay começou a ganhar essa feira que eu não compro óleo. Porque eu diminuí a fritura. Então eu já não compro óleo. Um óleo dá pra passar aí. Um óleo não dá pra passar o mês. Mas dois óleos dá. Então, como ganha um óleo daqui e um óleo da feira da Jess. Dá pra passar o mês certinho. Isso aqui abriu, ó. Vem dois cuscuz. É porque o outro eu já peguei. Algumas coisas, como eu falei anteriormente, eu já tinha tirado luxo. Quem quiser saber como fazer cuscuz, vai aqui na playlist culinária. Tem várias maneiras de fazer cuscuz. Lá no DeTudo tem na playlist as melhores receitas de Giza. Tem uma maneira de se fazer cuscuz. Que você não precisa usar aquela panela apropriada. Eu ensino outra maneira de se fazer. No prato e na panela em si mesmo. Qualquer panela e no prato. Tá? Vem dois macarrões. Eu, pessoalmente, não gosto desse macarrão. Mas o Beto gosta de macarrão grosso. Então, deixa aí pra ele. Pra ele, que veio, pra Jess, que eles gostam. Eu não gosto, tá? Vem três macarrões. Luxo, né, Sate? Açúcar. Açúcar branquinho, ó. Porque, às vezes, vem um açúcar todo encardido. Perturba do bagulho. Mas esse aqui vem um branquinho. Ó. Vem três açúcar. Não. Quatro açúcar, um sal. Quatro açúcar, um sal. E aqui, ó. Vou botar pra cá o feijão. Vou botar esse feijão pra cozinhosa. Aqui tudo é arroz. Vem. Deixa aumentar um quilo de arroz. Deixa aumentar dois quilos de arroz. É uma impressão minha. Se eu não me engano, vinha só quatro quilos. Ou eu estou enganada? Aí. Três, seis quilos de arroz. Se eu não me engano, eram só quatro quilos. Posso ser que eu esteja enganada. Porque vem quatro de feijão e seis de arroz. Pode ser que eu esteja enganada. Então, como é que eu faço? Não gostando de arroz branco? Sim, mas não essa marca, tá? Não essa marca aqui. Nós gostamos do arroz branco, o pai João, o Alteza. Esses nós gostamos. Agora, o que que eu faço? Eu não troco com a minha coelha. Antigamente, já está trocado esse arroz. Mas não troco mais. Porque agora estamos na economia acirrada. Então, como é que eu faço? Eu pego dois quilos do arroz que eu gosto. Que é o emoções parbolizado. Então, eu coloco dois quilos na vasilha. E boto meio desse. Entendeu? Boto meio desse e misturo. Porque aí vai misturar. Quando nós comemos arroz branco aqui, é no máximo, uma vez ou duas por mês. No máximo, entendeu? Porque nós preferimos o amarelo. Então, o que que eu faço? Para economizar, principalmente agora, com as construções e as coisas, nós colocamos só meio misturado com dois do outro que gostamos. Porque aí, quase você não percebe. O sabor quase fica imperceptível. E você economiza. Economiza. Que eu ganho, acho que são dois quilos da feira da Jess. E seis, né? Agora, ó. Pensei que fosse quatro. Mas seis desse daqui. Luxo. Aí o outro eu compro o quê? Porque aqui todo dia é meio quilo de arroz. Todo dia é meio quilo. Tem dia que é um quilo. Quando o povo come demais, é um quilo. Então, todo mês eu compro no mínimo 25 quilos de arroz do parbolezado e misturo com esse aqui. Luxo. Maravilha. Entendeu? Então, para você que ganha essas feiras aí, se você quiser fazer alguma economia, dá, negrada. Dá para você fazer uma economiazinha, troca com alguém, tudo e tal. Que dá certo. Antigamente, eu misturava esse café também no outro. Tinha algum café que daria até para fazer isso. Mas depois veio uns cafés aí. Eu acho que foi esse mesmo que ficou horrível. Eu fiz isso a estragar o café. Então, eu não faço mais isso. Não arrisco mais. Mas o arroz dá. Entendeu? Então, é isso. Beijos. Obrigado, carinho. Giza ama. Flores no travesseiro de vocês. Poupança aí abaixo. Só para quem pode e quer nos ajudar. Arroba Giza Rosa nosso Insta. Obrigado, carinho. O melhor da vida. Flores no travesseiro de vocês. Giza ama. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.